Será que a Supercell tá aprontando mais uma novidade? É, teve mudanças e eu vou mostrar pra vocês agora aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje pela manhã eu tava jogando, cara, antes das 8, eu tava jogando já E do nada apareceu a manutenção, e aí tinha uma manutençãozinha, eu falei Ah, beleza, até fui no Twitter e dei uma zoadinha com Clash Royale Falando, pô, só porque acordei cedo pra jogar E aí, do nada, rapidinho voltou o jogo E na hora que voltou eu entrei, continuei jogando, não percebi muita coisa Mas aí no Twitter eu fui ver aí uma página do japonês, né, o perfil japonês do Clash Royale E tinha uma imagem que eu estranhei E aí eu falei, vou dar uma olhada no jogo se houve alguma mudança E aí eu fui nesse botãozinho aqui do lado, esse mesmo, o News Royale, Novidades Royale Pra ver o que aparecia nele E cliquei nele e olha o que apareceu, cara Uma imagem totalmente diferente, manos Uma imagem diferente, vocês tão vendo aí na tela Com a palavra ali, uma palavra, a expressão Hã? Tipo uma, hã? Hã? Que que é isso? Tipo, o que que é? E parece uma, não sei Parece um campo pra treinamentos de arco e flecha Não sei se tem a ver com um arqueiro mágico Provavelmente pode ter E aí eles dizem ali, hã? Tipo, o que que é isso? Aí tem muita gente comentando Neste perfil japonês Se seria uma nova arena Se seria um novo campo de treinamento Um treinamento melhorado ou customizado Tinha gente falando que era o campo de treinamento do arqueiro mágico Mas cara, acho que eles não iam fazer só isso Pra poder divulgar o arqueiro mágico Que já tá Tá num hype gigante, né cara? Não precisaria disso Eu imagino Mas, eles dizem aqui Eles colocam essa imagem Coloca essa expressão Hã? Um campo de treinamento Meio que seria isso Com um baúzinho até de graça ali E também com os ciganos E aí eu falei Vou clicar aqui Vamos ver o que vai ser, né? E cliquei aqui nos ciganos E direto ele foi ali, ó Para o perfil do Clash Royale BR O que que é isso, cara? Não sei Não consegui entender ainda Mas é o seguinte Eu fiz um outro teste Ó, estamos online Vemo na arena Cara, não sei o que é isso O que que será essa imagem, cara? Mas, eu fiz um teste Eu fui lá no Clash Royale E mudei meu idioma para inglês E vamos ver o que aparece, cara Olha que doideira Mudei para inglês E aí, no momento que eu mudei Eu fui de novo lá no News Royale E aí, eu fui ver a imagem Ó, ele tem a mesma imagem Mesma expressão Hã? E ele tem lá Subscribe to see it first É, escreva-se para ver primeiro E aí, eu cliquei aqui também Para ver o que era E, na verdade Foi para o canal do Clash Royale Ou seja Deve ter muita coisa Vindo aí Ainda Para a gente Que a gente ainda não tem Muita informação Mas, cara Com certeza Tem coisa Acontecendo aí Eles tem muitas mudanças Com certeza Para ver aí Para trazer para a gente Vamos ver em espanhol Será que tem mudança em espanhol? Vamos dar uma olhada lá Para ver o que aparece Em português Vai para o Twitter Em inglês Vai para o YouTube Em espanhol Vamos ver se aparece aqui Novedades De Clash Royale Seu Primeiro Esse aqui Também vai para o Twitter Também vai para o Twitter Vamos ver se aqui A imagem aparece Eles também não colocaram A imagem Aqui no Twitter Ainda Mas Eu vou mostrar para vocês Ó O seguinte Deixa eu ver Até ver se eu consigo Encontrar aqui No meu Twitter O que eu tinha visto Ó Foi esse aqui Esta foi a imagem Que me gerou toda essa dúvida Quer ver? Foi essa aqui ó Eu cliquei aqui Do nada Essa foi a primeira imagem Que eu vi E por isso eu fui no jogo Então Eu cliquei E aí eu fui ver aqui embaixo A primeira coisa Que tinha aqui embaixo Eu traduzi do japonês E a primeira coisa Que apareceu É One chain Relação sem multiplayer Não entendi nada Beleza Vamos ver o que aparece No segundo O segundo é É como um campo de treinamento Para o arqueiro mágico Vamos ver aqui mais um Comentário dos japoneses Sobre isso Um campo de treino prático A caixa do tesouro do bônus Quando a condição é alcançada Muita gente falando aí Sobre Expectativas Sobre mudanças No campo de treinamento Será que é possível? Será que teremos mudanças? Tudo isso a gente vai confirmar depois Assim que tiver Assim que as novidades aparecerem aí Para o Clash Royale Aí sim Ao vivo Para todo mundo Porque a gente não recebeu Infelizmente Não recebemos Informação alguma Estamos perdidos Como vocês também estão E por isso Estamos tentando buscar informações Em vários lugares Mas Está difícil Mas é isso aí galera Por enquanto Temos essa imagem Muito Capriciosa Vamos dizer assim Com uma mensagem Uma expressão Ahn E tipo um campo de treinamento Lá no fundo Não dá para ver direito Mas Lá no fundo Parece que tem ali Um baú De madeira E também tem umas bolsas De ouro Não sei Se isso quer dizer muita coisa Mas Se você encontrou Alguma coisa diferente Comenta aqui embaixo Nesse vídeo Que eu quero saber Mas que a Supercell Está aprontando muito Isso tá galera Comenta aí O que você achou Dessa imagem Se você achou Alguma coisa Nesses desenhos Aqui E eu volto Para trazer Alguma coisa Para vocês Assim que aparecer Uma novidade Eu venho correndo Trazer Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Tchau